Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo rápido, cara. Deu problema no Ragnarok. Galera, tamo aí com mais um vídeo pra vocês, explicando pra vocês o que aconteceu com o Ragnarok. Foi adiado o Ragnarok, galera, isso mesmo, foi adiado para o dia 19. Se vocês entrarem no link que eu vou mandar pra vocês na descrição, vocês vão ver que é pro dia 19, cara. Ou vocês podem entrar no Ark Oficial, o Ark e o Wikipedia. Aí vocês vão entrar lá, vão ver que o bagulho complicou. Era dia 4, do dia 4 passou pro dia 10, do dia 10 passou pro dia 19. Então, Ragnarok foi adiado. Pelo que eu vi lá, para o Xbox One vai estar disponível no dia 12, galera. No dia 12 vai estar disponível. Então, eu não sei o que vai acontecer. Espero aí que o Ark tome rumo. Like favorito, se inscreva no canal do time metral, tamo junto e é nóis.